Música Membro governo Nainhitu no funcionário atos de resim, fila ona, José, Dubai Governante Nainhitu, o equipa do aeroporto, presidente Nicolau Lobato Komoro, dili quinta semana, iha orastuku sa nulo resimida, liu minuto hat nulo resimlima. Há foen membro governo no funcionário siratum ho se avião simu queda su se equipa saudi, nebe destaca iha aeroporto hodihalo desinfectam ba emma sirane. Informação nebe zemen acesa iha terreno, emma sirane se submete ba quarentena durante lorongida, além de ho se emma sirane cidadão ainhat mak positivo covid-19. Há foen remata test de PCR, membro governo ho delega saun para iha sala VIP aeroporto Nianhquase horas idaliu. Delega saun se rané desloca ba Dubai iha lorong sanulo resimhat fulané ho de participa evento internacional Expo Dubai. Fundo ba atividade Expo Dubai tinan rihondua ruanulu, governo gasta o santokon ruanrua resim ho se orçamento zero alestado tinan rihondua ruanulu resimida. Mas que nu ne atividade refere retancrítica makassos e sociedade civil, membro parlamento nacional no população tamba considera la iha benefício ba povo. No pior liutang atividade dança cultural nebe apresenta iha dubai la original. Gasparinha de Souza, Xuvial da Costa, Xiemen.